Oiê, tudo bem? Convidei o Diogo pra gravar aqui comigo porque, inacreditavelmente, passou muito rápido, já fez seis meses da nossa mudança e ainda é um tema muito latente, é uma coisa que me perguntam muito no Instagram, toda vez que eu abro caixinha de perguntas é assim, recorde, é sobre a mudança. Então a gente achou que como ainda tem curiosidade sobre o assunto, por mais que a gente já tenha gravado, contado umas coisinhas aqui sempre tem coisas novas, né, pra saber, pra perguntar e a gente também pra acrescentar, dado que a gente tá vivendo aqui a gente pensou em gravar um novo vídeo respondendo perguntas, mas antes da gente começar eu queria pedir pra você curtir aqui embaixo se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, é muito importante, você recebe as notificações, você fica sabendo dos vídeos novos e a gente vai começar a abordar as perguntas, mas eu também queria deixar o seguinte recado se a sua pergunta, né, não for, não passar no vídeo, deixe nos comentários, nada impede, né, da gente voltar gravar de novo. É, até porque a gente tá, já, nos assusta já pensar em seis meses, mas também é um tempinho super curto, é. Vem muita coisa, tem muita pergunta, então sem dúvida é um tema legal pra gente trocar pra gente é legal também parar e refletir, sabe? Super, super, né, bem gostoso. Posso começar então? Eu vou fazendo a pergunta, as perguntas a gente vai respondendo juntas, tá? Como vocês estão sentindo a falta de socialização e integração por conta do Covid? Ah, eu acho que tô sentindo bastante, né, acho que você ficar o tempo todo em casa, aqui as coisas teoricamente já estão permitidas assim, né, tudo tá aberto com restrições de distanciamento social, de uso de máscara, mas a gente com criança pequena ainda não se sente muito confortável Ah, eu acho que a população mundial, de uma forma geral, é, a gente tem, ficou com receio, né, eu já ouvi especialistas falando assim, que, ah, vai demorar muito pra voltar ao normal? Vai, porque as pessoas estão aterrorizadas, né, é difícil a gente se permitir, por mais que as coisas estejam abertas e tal, e é o que o Diogo falou, com criança você controla menos, né, de põe a mão aqui, põe a mão ali, a hora que você vê já tá com a mão na boca, então, a gente tem nossos medos sim, estamos vivendo, vamos em alguns lugares, mas ainda muito restritos, né, então assim, é, é um impacto de 100% na nossa vida, a gente mudou, mas a gente ainda tá muito dentro de casa, super confinado, como foi a escolha de onde morar aí, quais foram os critérios, escola, praticidade, você quer ir afunilando tipo, país, país, porque a gente sempre pensou em Estados Unidos, mas acho que aqui é uma pessoa que já, já viu os outros vídeos, já sabe, mas enfim, a gente escolheu os Estados Unidos, que a gente acredita, gosta do país, a gente já veio muitas vezes pra cá, turismo, gosto pessoal mesmo, né, porque não é o Europa, por exemplo, é, mas a gente gosta do estilo de vida do americano, e muito da mudança, como a gente já falou em outros vídeos, em outros momentos, foi muito por uma busca de qualidade de vida, segurança, é, futuro, né, pras crianças, oportunidades, e eu acho que aqui é um país muito consolidado, a gente gosta do estilo deles. É. A partir daí, decidindo o país, a gente decidiu por Orlando, é, porque ainda sendo nos Estados Unidos, a gente acha que tem bastante do nosso clima, né, de onde a gente morava, né, no Brasil, que era água em quente, é, tem uma proximidade, um voo direto pro Brasil, tem bastante latino, então tu pode ser, não, de uma certa forma um facilitador, às vezes a gente pensa pra uma adaptação, principalmente das crianças, então foi isso. E a região aqui dentro, a gente já conhecia alguns lugares, né, de visitar, de vir, então a gente já tinha algumas opiniões, da última vez que a gente veio, a gente rodou bastante por aqui, já com esse olhar, porque a gente já, a gente já tinha aplicado, a gente já tava certo o dia que a gente viria, então a gente rodou muito nesse sentido, e aí depois disso, né, depois de selecionar as regiões que a gente tinha gostado, daí a gente avaliou por escola, por valores das casas, ou, é, pela região mesmo, por amigos próximos, né, a gente já tinha amigos que estavam aqui, isso contou pontos pra gente, então foi meio que um mix. E amigos numa fase de vida muito parecida, com filhos na mesma idade, que isso muda muito também, né, porque o estilo de vida é mais parecido com o seu. Sim, acho que foi isso, né? É, eu acho que escola e a questão de amigos no mesmo estilo. E qualidade, né, assim, do tipo, ah, o lugar é um lugar legal, a beleza do lugar, é um lugar agradável, é um lugar que a gente enxerga o potencial de crescimento, né, sei lá, acho que tudo isso, a gente pensou, a gente pensou trânsito, a gente pensou também, porque tem regiões aqui de Orlando que tem realmente trânsito, e a gente pensou, putz, a gente não quer enfrentar isso todos os dias. Então, várias coisas, assim, acho que... É, poder levar a criança de bicicleta pra escola, escola em pé, eu acho que é exatamente como qualquer família que vai mudar, resolve, né, assim, tudo isso pesa um pouco, então... Mas a gente também ainda tá num processo de avaliação. Estamos. Então, a gente tá, a gente tinha algumas ideias, muitas se concretizam, outras nem tanto, e a gente tá vivendo, observando, sentindo. Sem dúvida. Como vocês estão com relação ao inglês, morando em uma cidade com tantos brasileiros? Posso começar respondendo essa? Pode. É, uma coisa que a gente brinca às vezes, né, o Diogo falou assim, Nossa, imagina se meu pai estivesse pagando a gente e já fosse hora de voltar, tipo, pensando no intercâmbio de seis meses, e aí, como é que foi seu inglês? A realidade é que na nossa situação, né, na situação que a gente é pai e mãe, e a gente não trabalha numa empresa lidando com americanos diariamente e tudo mais, a nossa oportunidade de treino, a nossa oportunidade de aprendizado agora, né, com pandemia e tudo mas tá muito restrito, né, em seis meses nosso inglês melhorou? Melhorou, nosso ouvido principalmente, parece que a gente vira uma chavinha e tal, mas putz, se a gente fosse falar no intercâmbio, eu acho que o pai, o nosso pai e nossa mãe ia estar a pé da vida, tipo, que que é isso? Que dinheiro eu gastei, entendeu? Porque, é, tá uma situação muito atípica, muito atípica, e o nosso dia a dia é em português, né, o trabalho dele é ainda pro Brasil, o meu também, então a gente realmente não tem tanta oportunidade. Você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso, ou era isso que você falaria? Não, acho que é isso mesmo, acho que as pessoas estão, né, com essa questão da pandemia, com esse distanciamento e tudo, então você tem poucas oportunidades de troca mesmo. O que pra mim tá sendo muito importante são as aulas que eu tô fazendo no Cambly, desde que a gente mudou um pouco depois, né, eu comecei acho que em julho, eu comecei a aula de inglês, eu já contei aqui pra vocês, o Cambly é uma aula online, então eu faço o horário que eu quero, eu faço de onde eu estiver, e é sempre com pessoas nativas, né, então ali no Cambly tá sendo a minha principal oportunidade de troca e de aprendizagem. Eu já até fiz um vídeo aqui, né, com dicas de como melhorar o inglês e tal, e eu tô sendo muito, assim, muito feliz com a escolha que eu fiz, porque eu sinto que, além do meu ouvido, que a gente tá melhorando com TV, com filme, com seriado, eu tenho a oportunidade de conversar e a pessoa tem a oportunidade de me corrigir, porque tem essa também, né, por exemplo, o Jake, o nosso cunhado tava aqui, cunhado não, né, bom, marido da minha prima, cunhado, enfim, ele tava aqui e a gente tava o tempo todo falando inglês com ele, e obviamente a gente cometia errinhos, mais errinhos que ele conseguia nos entender, e ele, como, né, delicado que é, ele não ia corrigir, ele não nos corrigiu, então é muito interessante você ter a oportunidade de alguém te corrigir, de alguém te ensinar como é a melhor forma, como é o jeito correto, e às vezes numa troca aqui informal, né, seja com o vizinho, seja numa loja, a pessoa não vai te corrigir. Ah, tem vergonha, né, e nem sabe muitas vezes como corrigir, a não ser falando, foi errado, um professor, ele te orienta, né. Exatamente, e uma coisa muito legal de falar, uma oportunidade, é que o Cambly agora tá com a maior promoção do ano, por conta da Black Friday, né, então até o dia 27 de novembro, eles estão com 50% off, tanto nos planos anuais de kids, quanto nos planos adultos, eu vou deixar o link aqui, porque eles já viraram meus parceiros, né, eu já tô falando deles bastante aqui, e assim, eu tô realmente muito feliz com a forma da aula, com o método deles, eu sinto que eu tô me desenvolvendo, então eu acho bacana de contar isso, porque eu sei que muita gente tem vontade de melhorar no inglês, assim como eu tinha, assim como eu tenho, né, na realidade, não é que eu já sanei, eu acho que eu tenho muito espaço ainda pra melhora, e eu fico toda hora falando pro Diogo, tipo, começa também, começa também, ele quer, né, mas a gente ainda tá se ajustando, colocando nos trilhos, onde encaixar a atividade física, onde encaixar o inglês, onde encaixar o trabalho, tá assim, ainda depois de seis meses, isso tá um pouco bagunçado, né. É, e eu sou mais carudo também, então eu acho que eu puxo mais papo com as pessoas, eu vou mais, a Marina tem mais vergonha, então pra ela é um facilitador também, ela entra no momento que pra ela é bacana, que ela tem um tempo legal pra ela poder falar, e conversa se sente mais à vontade, né, e eu já saio falando com o vizinho, já puxo papo com o outro, eu fico meio mais na minha, assim, é, é verdade, mas acho que isso é até personalidade, não sou inglês, né, eu sou um pouco mais na minha que você. Cara de pau. É, então enfim, estamos treinando, mas de fato, nesse momento, tá bem restrito treinar o nosso inglês por aqui. Tava aqui assistindo o vídeo, e pensei que eu sempre mostro um trechinho da aula, né, pra todo mundo poder entender como funciona, como é o Cambly, e nesse vídeo eu não coloquei, então eu vou adicionar agora um pouquinho de uma aula minha pra vocês conhecerem mais de perto como funciona. Os vizinhos americanos não brecha pra aproximação, ou são fechados? Ó, eu acho que culturalmente eles são diferentes, né, uma coisa que eu acho que dá pra até a gente ampliar, não ficar só literalmente com o vizinho, mas um pouco convívio com os americanos. Até porque nesse momento de pandemia e tudo mais, isso também está afetado, né, as pessoas não estão muito abertas, né, ninguém tá. Mas ainda assim, eu sinto que todo mundo é muito simpático, de um modo geral, assim, muito prestativo, sabe, educado, em todos os níveis, assim, desde o vizinho literalmente, a gente tem um vizinho americano, americano, e o outro ele é indiano, mora aqui, já há um tempo. A gente já percebe diferenças, o americano é mais aquele, ó, bom dia, tudo bem, ó, precisando eu tô por aqui, mas eles sempre demonstram isso, então a gente vai num parquinho, cruza com o americano, todo mundo se cumprimenta, fala, você tá num supermercado, a pessoa percebe que você tá sentindo alguma dificuldade, você chama alguém pra te ajudar, uma pessoa super prestativo, na escola, é um negócio que tá super surpreso, porque a gente já falou, poxa, eles vão ser mais secos, né, vem, não, a gente tá tendo dificuldade com a Helena, bastante. A Lelê, deixa eu só contar, porque o pessoal aqui do YouTube não sabe, eu não tenho gravado tantos vlogs, a Lelê tava indo lindamente na escola, feliz da vida e tudo mais, e aí depois de uns dois meses, mais ou menos, ela tá enfrentando muita dificuldade de entrar, de se separar da gente, então quando ela está na escola, ela fica muito bem, muito feliz, todo mundo relata isso lá, mas no momento da separação, né, de sair daqui de casa, de entrar na escola, tá super sofrido pra ela, então a gente já tá atuando de várias... e me ajudando, e a gente tá realmente muito surpreso, positivamente, com o envolvimento deles, né, lá na frente, a Lelê já tá, tipo, conhecida no sentido da dificuldade de entrar, então todo dia vem alguém pra ajudar, eu levo a Helena, Helena, oi, bom dia, então assim, as pessoas estão sendo extremamente solícitas, né. Posso falar o que eu acho? Eu falei isso uma vez no Instagram e eu acho que me entenderam bem, é completamente diferente culturamente, por exemplo, na escola, o que que eu tô sentindo? Ninguém é meloso ou mais, ai, de muito abraço, de muito vem cá no meu colo, não, essa questão física e tudo mais existe bem definida, mas as pessoas são sensíveis, elas são empáticas, elas se envolvem pra querer ajudar, mas ao mesmo tempo te dando um espaço de, ó, se você quiser eu tô aqui, mas se você achar que quer fazer diferente, beleza, vamos fazer diferente, eu tô sentindo isso, assim, que as pessoas se envolvem bastante, não é falta de envolvimento, é um jeito de lidar completamente diferente do brasileiro e do que a gente veria numa escola, né? Sim, eu acho que é um bom, bem explicado. Então, é isso, a gente tá realmente sendo muito feliz, né, nesse sentido, eu não tô sentindo as pessoas muito frias e tudo mais. Qual a maior insegurança morando longe? Ter um piripaque, literalmente, assim, a gente tava até conversando esses dias dessa questão da saúde mesmo, né, e da saúde eu acho que é o principal, porque gera um medo, né, de, pô, sei lá, se eu tenho alguma coisa, isso acontece, desde coisas simples, você não sabe nem direito onde você tem que ir, tem todas essas questões na saúde, não, ó, não vai pra um hospital, você tem que ir pra um negócio de, é, como é que eles falam? Já tem, já me fugiu a palavra. Urgent care? É, é, não, não é. Tipo PS, não. É, enfim, você tem clínica pra só ver um negócio rápido, você tem um médico de tal tipo, tem várias coisinhas que, isso na área da saúde é um negócio que nos gera preocupação. Inclusive, essa é uma pergunta que sempre aparece, fala de plano de saúde, gente, não dá pra falar, é assim, eu não sei dizer, passaram-se seis meses e eu sei ainda muito pouco, eu não sei se você se sente sabendo mais. É um funcionamento muito diferente pra gente, então assim, eu, eu acho que eu entendo algumas coisas, mas eu não tenho autoridade pra vir aqui e passar alguma coisa que seria. É, e essa é uma coisa que me pega um pouco, assim, sabe, que nem eu falei pro Diogo, por exemplo, o próprio Covid, quando eu paro e penso na gente, ah, lógico, você tem a possibilidade de ficar bem mal, todo mundo tem, mas estatisticamente eu acho que se a gente pegasse, a gente não seria um caso tão grave e tal, mas ainda assim me dá receio, porque a gente não, primeiro que a gente não tem rede de apoio, então assim, ah, se eu e o Diogo pegarmos e ficarmos ruins, quem fica com as crianças? Ah, a gente tem amigo e tudo mais, tem, mas você vai mandar o seu filho que teve contato com você, que você tá com Covid, enfim, é só se realmente for um último caso, né, você não quer fazer isso. É, a gente não tem muito pra onde correr e é essa questão do Diogo, né, eu não sei pra onde, se a gente pegar Covid, eu não sei qual o protocolo exatamente que eles fazem aqui, eu não sei exatamente pra onde correr, em variadas situações, no Brasil eu me sentia muito amparada nesse sentido, de conseguir encontrar os melhores médicos, de ter médico na família, de conseguir acesso a algum remédio que eu acharia, assim, sei lá, sei lá, de ter um contato próximo, por exemplo, aqui os médicos não passam telefone, você não tem telefone de ninguém, então se, sei lá, se acontecer alguma coisa assim, você não pode passar a mão no telefone, é um funcionamento diferente, é claro que a saúde aqui funciona, é claro que as pessoas são amparadas, mas como a gente ainda não sabe o completo funcionamento, a gente se sente desamparado nesse sentido, né? Eu acho que um exemplo prático, assim, é, a gente, aqui tem um hábito, logo que você vai, você tem um médico de família, que eles chamam, que é um médico que meio acompanha você e ele que te direciona pros especialistas, de acordo com o que ele acha. A gente mudou em maio, né? Lógico, a gente não começou desde maio tentar procurar, mas você faz mais, a Marina faz mais ou menos dois meses que tá tentando marcar uma consulta. Eu queria uma médica específica, a gente tinha um indicado. Isso, não consegue, porque tá, não tô pegando paciente agora, tudo bem, agora é um momento todo conturbado em virtude do Covid, mas ainda assim você não tem muito aquele relacionamento, não tem nada. Tem muito. A gente acabou de mudar, ninguém tem noção quem é a gente, nada. É. Então, é, entra na fila aí, é, a gente não tava acostumado com isso no Brasil, né? A gente tem nossos médicos há muito tempo, então essa questão da saúde gera uma insegurança, eu acho que grande, né? Porque a gente tem as crianças, tem tudo. É, acho que sem dúvida essa é a maior. O que deu errado, né, entre aspas, diferente do planejado? Eu achei essa muito legal. Bom, já de cara, o que deu errado pro mundo inteiro em 2020, pandemia, né? Quem contava com isso, quem esperou por isso? Ninguém. Então, pegou todo mundo de calça curta e a gente também, estamos nessa onda. Dólar, quem contava, né? Quando você tá prevendo uma mudança, você tá considerando um dólar e ele sobe, não é tão pouco. Bizarramente. Foi uma surpresa aí, deu errado, né? Diferente do planejado. O que mais? Nossa, essas duas já arrebentam um monte de coisa. É, é. É porque o impacto que as duas fazem torna muita coisa virar... Diferente. Diferente, né? Dando errado por causa disso. O impacto do Covid traz um monte de coisa, desde o processo de adaptação, profissional, N coisas, ele traz um monte de coisa que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E o dólar, sem dúvida, né? Por mais que a gente venha se organizando há bastante tempo, a gente é muito planejado, não foi um negócio de repente, um dólar sair de um patamar que a gente tava pensando há um ano atrás, dois, pro que tá hoje. Exatamente, sem dúvida. É, mudou muito. Inclusive, entrando nessa questão de dólar e tudo mais, depois da pergunta do seguro, né? Ou até antes dessa pergunta do seguro, uma pergunta que fazem demais é sobre custo de vida, é sobre tudo mais. E a gente fica com muito dedos de falar disso. Primeiro porque, né? Pensando na nossa situação brasileira, os Estados Unidos e tudo mais, a diferença da moeda impacta bastante. E isso é uma coisa que fica muito datado, né? Que dólar a gente considera? Aqui no YouTube, o vídeo, ele é visto quando ele é publicado, mas ele é um vídeo que fica pra sempre. Então, tem muito essa questão de dólar que cada hora muda, então tem que levar-se em conta isso. Mas, o que a gente queria passar, assim, de uma forma geral? E também impacta muito, obviamente, o estilo de vida, né? O estilo de vida que a gente tinha no Brasil, uma pessoa vai olhar e falar, caraca, como eles gastam muito, outra pessoa vai olhar e falar, caraca, como eles conseguem gastar tão pouco. Então, varia demais, né? Não é a nossa experiência que conta. A gente queria dar uma noção aqui. E o que a gente pensou? De falar que, aqui, né? Pensando, tirando essa questão de moeda, porque daí isso aí, cada um vai ter que ver no momento que estiver vendo o vídeo. O custo de vida e o acesso que você tem às coisas, você tem com menos dinheiro do que você tem no Brasil. De novo, sem pensar na diferença das moedas, tá? Mas se fosse um pra um, tá? É, se você pensar, por exemplo, 3 mil dólares com 3 mil reais. Aqui você tem acesso a muito mais coisas. Você consegue crédito, você consegue financiar, você consegue ter lazer, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de uma forma geral, isso é interessante da gente passar, mas, obviamente, com um dólar a quase 6, essa realidade fica bem alterada. Então, é isso que a gente, acho que, tem pra passar, sem entrar exatamente na nossa dinâmica familiar, que conta quantas pessoas tem na casa, que tipo de programa você faz, quanto lazer, que tipo de comida você consome, né? Então, por exemplo, carne. Aqui nos Estados Unidos, a carne é infinitamente mais cara do que o acesso de carne que a gente tem no Brasil. Pelo câmbio. É. Por causa da moeda. Então, a hora que você converte, a gente pensando em real, pega o dólar e fala, pô, tudo eu multiplico, agora é praticamente vezes 6, né? Praticamente essa é a conta. Você fala, caramba, essa carne tá um absurdo. Só que pro americano, que ganhou em dólar, é super barato, a carne é barata. Então, é muito difícil a gente conseguir trazer isso. A dica só, assim, a sugestão que eu dou, né? E que a gente, apesar de sentir o impacto da moeda, sem dúvida, todo mundo tá sentindo, é que se você tem esse plano de se mudar, e pra tudo, né? Mesmo uma mudança como a nossa, né? Permanente, como mudança, uma viagem que seja, tal. A melhor coisa pra você pensar em moeda é você tentar ir comprando pra tentar ter um dólar meio médio. Não deixar pros 48 do segundo tempo, pô, agora eu vou virar todo o meu dinheiro pra dólar. Você tá sujeito ao valor que tiver. No momento. E se você tá vivendo aqui, você tem que mandar dinheiro, você tem que mandar dinheiro, não interessa. Então, é tentar se organizar, fazer uma boa caixinha, porque você não tem controle nenhum sobre isso. E eu não sou do mercado financeiro, não entendo isso, olho de curioso o que sou, só que tem muitos conhecidos do mercado financeiro, e quando você vai conversar e tentar entender o que tá acontecendo, muitos falam, não, tá uma loucura. Muitas coisas impactam, né, no valor do dólar. São muitas coisas que... Ah, são muitas variáveis que você não controla nenhuma. Nenhuma, sim. Então, eu acho que você tem que fazer uma preparação de uma reserva, e aí faça cenários, né? Um cenário otimista, um pessimista, e pra você conseguir lidar de uma forma mais tranquila, sem surtar, sem pirar, porque existe essa disparidade... Volatilidade absurda, assim, tá mudando muito rápido. Eu acho que isso é o que a gente tem a acrescentar, que vá de fato acrescentar de valor pra quem tá interessado em dinheiro, né, nessa questão de custo de vida e tal. Espero que vocês tenham gostado, obrigada de novo por ter participado, e tchau, tchau. 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 Tchau.